Pronto gente, volta aí. Aproveitei até pra poder pegar um cafazão também. Sempre bom, né? Cafazão. Tá, eu queria mudar essa arte aqui de Pokémon, que eu não acho tão bonitinha não. Deixa eu ver. Posso botar ela lá, só Red e Little Green. Vamos ver como é que fica. Ih, não carregou? Parece que não carrega. Deixou no Dex. Opa! Pronto. Vou deixar assim. Vamos deixar assim. E bora começar. Como diz-se a Suri, né? O KFC Saga. Adorei, velho, o termo. Gente, pra quem não lembra, a última sessão que a gente teve, né? Primeira sessão, na verdade. Ela foi... Até a chegada na cidade de Rustboro City. Em que a líder do primeiro ginásio é a Roxane. Ela é especialista em Pokémons do tipo pedra. E aí nós temos que derrotá-la. Mas pra isso, Torchic, né? Nosso querido KFC precisa passar de nível. Ele precisa, na verdade, estar no nível 16, se não me engano. Que é quando ele evolui pra Combustion. Porque quando ele evoluir pra Combustion, ele vai se tornar um Pokémon de fogo e lutador ao mesmo tempo. Gente, inclusive, aproveitando essa live, eu quero dedicar essa querida live pra um inscrito querido do YouTube. Que me descobriu no YouTube. Com os games, né? As partidas de Pokémon Cristal. Que é o Daniel. O Daniel, ele pediu pra que Pokéfans são Furries. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas ele gosta de Pokémon. Ele gosta bastante de Pokémon. E aí... Deixa eu meter um Stanspore nele. Pra ver como é que fica. E aí... Ele tá me seguindo lá no YouTube. Começou a assistir meus vídeos. Inclusive, eu tô achando que ele... Que ele... Ou ele assistiu várias vezes. Ou ele mandou pra outras pessoas pra assistirem. E... É... Deu uma crescida no canal por causa disso. E aí eu dedico... Vou dedicar essa live aqui de hoje pro Daniel. Quando ele escutar... Ih, gente. Meu mouse tava bem em cima, né? O negócio foi mal, gente. Já mudou, já mudou. Já não tá mais. E aí... É pro... Pro Daniel, né? Que gosta muito do Pokémon. Que vai assistir também com a gente. No caso, ele assiste depois que tá gravado. Eu entendo porque... O Daniel vem pra trama e traz a galera. Mas eu até entendo, pessoal. Que gosta de assistir live já gravada. Porque eu, por exemplo, sou assim também. Né? Mas... O Daniel quiser contribuir, assim, mais ativamente pro canal. A Trovo, velho. É o canal... É o lugar que você vai conseguir... Me ajudar melhor. Viu? Falei. Tô falando aqui. Viu? A Sury e a Pampo estão falando aqui pra você vir pra Trovo também. Viu? Viu, Daniel? Então, quiser vir, velho. É o momento. Domingo de manhã, das 8 às 12. Você vê aqui que a gente joga vários Zoguinhos. E... Bora lá. Acho que eu vou... Ih, gente. Ainda tô com a mania dos Pokémons antigos que... Eu precisava... Que no... Embaixo ficava item e do lado ficava o Pokémon. Esses golpes que... Eita. Vão dando mal. Esses golpes que... Do Poison Sting, por exemplo. Me dá uma aflição, velho. De ficar envenenado. Me dá uma aflição. Vocês não tem noção. Opa, mais um. Ah, Ninkada. Opa. Ninkada geralmente usa Hard, hein? Pra aumentar a defesa. Mas não vai adiantar muito. Meu ataque tá bom. O ataque dos Azul tá bom. Boa, do Azul. O Azul vai ser mais importante no segundo ginásio. Que é o ginásio do lutador. Deixa eu salvar aqui. Ih, rapaz. As criancinhas. Vou aproveitar que é tipo planta. Vamos colocar KFC pra juntar também. Senão KFC não passa de nível. É nessa... Isso, é nessa geração que tem Gardevoir. É nessa geração. Só que o Gardevoir... Gardevoir não, né? A gente não acha Gardevoir... Gardevoir na... No mundo selvagem. O que a gente acha é o Haltz. Que é a primeira parte, né? O Haltz, ele é tão raro de encontrar. Ele é tão raro de encontrar. Que quando eu joguei... O Poké... A versão... Alpha Safira... Eu tive que transferir o Haltz. Do Pokémon X. Porque eu não tava encontrando. Eu não tava encontrando o Haltz, velho. Ele tem uma chance de menos de 4% de aparecer. Ou 5%. Ó, o Wismore. O Wismore também é um Pokémon bem bacaninha. Ih, Funguinho errou. Eita. Eita, dano bom. Vou meter um Litside aqui. Senão eu não vou viver, não. Rapaz, o Wismore já chegou dando crítico, velho. Safadagem. Esse golpe do... Do Aproar... Quando você... É... Usa ele... Nenhum Pokémon pode dormir. É bem interessante isso. Porque ele tá fazendo barulho, né? Ih, rapaz. Usei a Barry. Sem querer. Não era a minha intenção usar a Barry. Eu queria deixar pra enfrentar com o do ginásio. Eu achei o 1 nesse jogo. Mas eu matei. Ele é muito raro. Ele é muito raro. E eu lembro que foi por isso que eu parei de jogar. Ô, bicho. Mas é, velho. É bem frustrante mesmo. O Haltz é bem difícil de achar. Ah, eu tenho que até pegar um Zig Zagun, velho. Enfim, Arceus é meio. É... Eu tenho que pegar um Zig Zagun. O Zig Zagun, ele é um dos melhores Pokémon do jogo. Muito bom. Deixa eu usar logo o KFC. O Gardevoir é a verdadeira deusa Pokémon. O Gardevoir é a verdadeira deusa Pokémon. Bora chegar aqui perto. Vou salvar. Porque eu quero enfrentar esses dois de uma vez. Você vê que tem outro, né? Que é uma coisa muito boa desse jogo. É a Double Battle. Acho que eu vou enfrentar ele logo assim. Porque eu passo. E depois eu subo. Enfrento os dois de cima. Fica ideia pra Poké Company. Oh, o Jodude. Jodude morrer em um tapinha só. Pokémon Legend de Gardevoir, se der certo. Você gosta mesmo, né, Asune? Vocês leram aqui primeiro. Exatamente. Pronto. Deixa esse menino olhar pra lá. Pronto. Olha pra caminho. Olha pra caminho. Isso. Pronto. Assim eu gosto. Me desculpe pela grosseria. Eu nem perguntei como é que foi essa semana, mulher. Conta aí pra mim, por favor. Usar Absorb no Jodude. E usar Ember no Shurmish. Pronto. Menos um. Como foi vossa semana. Dark Planta Psic. Os seus favoritos, né? Muito bom. Boa combinação. Combinação interessante. Pronto. Menos um Jodude. Ah, Suri. A semana da gente foi tão doida que a gente não assistiu o Spy Family ontem. A gente vai assistir hoje. Ponguinha foi sugada. Vamos ver se com o Scratch vai. Foi. Pronto. Gosta sim. Que enfrenta dois de uma vez logo. Eu sempre treino cinco de cada. E depois junto os melhores pra luta final. Hum. Interessante. Agora eu venho aqui. Aqui tem um item. Acho que aqui é o Black Glasses. Ah não. É o Special. A gente esqueceu. Não foi bom. Mas é porque eu cheguei tão tarde ontem. Que nem dava pra gente ver. Eu tô dando episódios de Família Espiã Atrasada. A gente foi mostrar tarde. Foi. Eu cheguei muito tarde no trabalho. Eu fui trabalhar e ainda fui passar do mercado. Pra comprar alguns coisas que estavam faltando aqui em casa. Nem comprei muita coisa. Mas... E deu 30 conto. O último que vi foi da Anya socando o gorila. Assim o Damien, véi. Véi. Pois é. Aquela coisa da que... Sabe aquela coisa que a criança só aprende que não presta com os pais? É. Foi tipo isso. Ah. Véi. Muito bom. Ah, não dá pra... Eu achava que dava pra enfrentar... A equipe Aqua agora. Mas não dá não. Eu posso pegar o Ismor, né? Eu acho que vou pegar o Ismor. Paralisa logo. Real. A gente tem que cuidar quando a gente tiver nossa cria humana. Isso. 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 Eu amo, eu cuido, eu ensino. Ah, véi. Eu é fantástico, velho. Eu é fantástico. Muito boa. Muito boa. Que fome, meu bebê, meu. Você tamanhosa, é? Tamanhosa, papai. Tamanhosa. Ai, ai, véi. Aquela coisa, velho. Criança só aprende que não parece com os pais. Amor, o que é que você tem medo de que a criança aprenda que seja seu? Fala aí. Escreve aqui e aí você... E aí eu digo o meu também. Yasuri, se você tiver interesse em ter filho, ter filhos também, escreve aí. O que você gostaria que aprendesse? O que você acha que pode aprender que não gostaria? Xingar, né, meu amor? Xingar é uma coisa que você não gostaria que aprendesse, né? Pronto. Pegamos a Wismore. A Suri. Escolhe aí a Suri. Batiza que é o Wismore. Foi a Suri que... Que é Sinta e Cris, né? Foi a Suri que escolheu o funguinho ou não? Acho que não foi, não. Acho que a Suri não escolheu o Pokémon ainda nessa run. Muito pouco a Suri, né, meu amor? Escolhe aqui a Suri. Nome pra Wismore? JBL! Foi menino, foi? Foi. JBL foi ótimo, velho. Vai satar as marcas nessa run. E você escolheu as uma, meu amor, foi. JBL foi ótimo, velho. Então agora nós temos já JBL. Aqui. Ai, ai, velho. Que viagem, velho. Que viagem, que viagem, que viagem. Valeu, Nibedrite. Que viagem, brother. Parece... Ela é, mas ela é. A ideia dela é essa. Essa é uma caixa de som. Só que eu acho que o Ismo, as evoluções dela vão ficando... Vão ficando cada vez mais... Com ataque especial maior. E aí é uma coisa que eu tô precisando do meu time agora. Sim, Asuri, você não escreveu, né? O que é que... O que é que você não gostaria que a criança aprendesse? Mas que você acha que vai? Vou trocar aqui pra JBL. Seu taco! Não quer que seja taco não, é, filho? Vamos lá, velho. Pronto. Vou trocar de novo pra funguinha. E foi. Agora JBL. Vai ser difícil jogar com JBL no início agora. Mas toda oportunidade que eu tiver, eu jogo. Eu uso. Se ela for beleza, a gente ama. A gente cuida. A gente ensina a fazer cosplay. Mas já não basta eu. Entendi, entendi. Oh, é que viagem. Bom. No meu caso... Deixa eu ver. Uma coisa que eu não quero que a criança seja. Que eu não gostaria que ela aprendesse comigo, né? Eu acho que de ser formal demais. Acho que se fosse formal demais, acho que... A criança pode sofrer um bullying aí desnecessário. Deixa eu trocar aqui. Eu preciso evoluir KFC, gente. Bora evoluir KFC. E tem pouca gente pra treinar aqui no início. Ah, não! Usou a Barry. Usou a Auron Barry, sem necessidade. Zoeira, eu não sei, na verdade. Só quero que ela seja forte e possa tomar conta de si mesma. E se você criar também, né? Ela pode tomar conta de você... Dela mesma, né? E com seu suporte também. A porpa se escreveu. Mas eu acho que a gente se equilibra nisso. Né, meu amor? De você... De eu ser muito formal... E você é mais informal, não é isso? Tá, bora lá. Isso, né? Bora lá. Bora. Ó, tá. Outro za złe. Se o criança chegar pra mim... Véia, eu quero maconha. Eu vou falar, tá bom. Trabalho e compro. Que é isso? Que é isso? Meu dinheiro é pras despensas e bonequinho de anime. Pras despensas. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ok, vamos ver. Vamos testar como é que vão ser as coisas. Ah, líder de ginásio. Ó, rapaz. Ó, um Haltz aqui, ó. Ah, não. Ele quer um Haltz em troca de um Sidot. Vou não, brother. Valeu. Ah, e é um péssimo negócio pra mim. Pense aí. Eu dou um Haltz e... E fico com o Sidot. É porque eu acho que o Sidot, ele não é capturável. Ah, isso é um pouco como o trainer school. Será que aqui tem lutador? Opa, me deu o Quick Claw. Massa. É bom eu dar o Quick Claw pra um Pokémon que é lento. Como? Runguinha ou JBL. Acho que o JBL é lento também. Vamos ver. É 13 de velocidade. 9, né? Mas também tá no nível 7. É uma coisa pra ver no futuro. É sério, eu acho que se eu botar um ser humano no mundo, seria assim. Eu ia ensinar o básico, dar o suporte quando necessário. Fala, voa. Faz seus corres aí. Sim. Mas é muito bom também ter um lugar, né? Pra voltar. Porque eu cresci largada. Então eu não tenho esse negócio de amor dos pais e tal. Poxa, entendi, Yasuri. Entendi. É uma coisa que é bem complicada mesmo, Yasuri. Uma coisa que acontece é que a gente pode usar tanto aquilo que a gente teve ou que não teve com os nossos pais pra ajudar a gente a tomar algumas decisões quando a gente tá cuidando da criança. Vamos ver aqui se alguém tem algum item ou algum lutador que tá no lutar. Vamos subir um cheirinho de comida. Beleza. Beleza. Ó, primeiro bom. Massa. Hum, é bem lembrado. Essa... Uma balinha. Essa geração, né? No mundo... Desse mundo tem uma coisa a ver com... Com espaço, né? Eu não tava lembrando disso. Por exemplo, o Deoxys, né? É um Pokémon que... Que ele vende espaço. É um Pokémon alienígena. Ó, conseguiu o HM1. Por isso eu preciso de um Zig-Zagoon. Zig-Zagoon tem praticamente... Ele é o Ratatada desse jogo. Dessa geração. Ele tem todo canto. Tem um Zig-Zagoon. Eu falo isso agora porque eu ainda não tenho filhos. Mas quando eu tiver, com certeza que a minha cabeça vai ser outra. Sim, sim. A gente vai passando tempo. É interessante isso, né? Vai passando tempo e... As coisas vão mudando também. E eu vou tentar acertar onde erraram comigo. E dar sequência onde acertaram. É isso. A gente sempre tenta ser o melhor. A melhor versão que a gente pode. Mas geralmente os nossos pais, eles fazem parte das nossas referências. Mas eles não são determinantes. Um, fácil, né? Um, fácil, né? Se possível, eu tava lascado. Era, né, meu amor? Mas você foi bem criado, meu amor. Você teve uma criação bacana também. Você teve... Se virou muito. Se virou pra caramba. Não é. Poderia ter sido uma... Acho que todo mundo tem isso, né? De ter uma... Uma educação melhor. Uma criação melhor. Em algumas áreas ou em outras. Sim, sim, por favor. Tá. Vamos tentar enfrentar o ginásio. Eu só preciso passar de nível uma vez. Inclusive, eu tenho alguém... Algum pokémon que aprende cut. Ih, aperta errado. Só o KFC. Mas eu não vou ensinar cut pra KFC, não. Linha pau, Juvenal. Teve isso com o seu avô, não foi a Sury. Ele me transformou em um ataque? Foi mesmo, velho. Que história é essa? Como é que seu avô te transformou em um ataque, a Sury? Como isso é possível? Tô tentando entender ainda. Acho que você tá de zoeira. Acho que você tá de zoeira. Eu vou assim mesmo. Vou assim mesmo. Eita, engasguei. A Sury falando. Ele trampava o... O seu avô, né? Trampava fazendo asfalto. Aí ele parava em cidades pra descansar, etc. Ele ia muito no bairro da Liberdade de São Paulo. Ah, rapaz. Interessante. Será que eu vou precisar de cirurgia? Tá deixado. Tá deixado. É o direito. Tá deixado. Tá deixado. Não mudou. Não mudou. Uma vez por mês, ele vinha pra casa. E trazia fitas VHS de Tokusatsu, anime, etc. E era uma festa quando ele vinha. Ô, véi, que legal. É, né? A Pampa tá aqui falando, viu, a Sury? Que o avô dela fazia a mesma coisa também. Só que não era com anime. Era com que, bô? Ele trazia o quê? Ele trazia brinquedos de montar pra Pampa. Esses filmes, tipo, miniatura de bichinho. Miniatura de bichinho. Massa, massa. Aí, quando lá em casa, você tiver um monte de força, como é que foi? Sim. É da época que eu fui viajar, quando eu passei a coisa, ou eu ia entrar na caixa pra receber um recurso que eu parava três meses em São Paulo. Mas ficava um mês direto lá. Sim. Ou eu tô levando. Aí, eu fiquei no caso de um monte. Eu acho que isso é um monte da geração. Sim, é. Pode ser da geração também. Mas, uma possibilidade também é vocês terem o mesmo avô. Já pensaram nisso? Os dois indo pra São Paulo aí? A Pampa tá falando de um negócio desse, não. Bom, eu falei de sacanagem. Eu falei de sacanagem, meu amigo. Ih, moço, já... Manchou, foi? A calça? Manchou? Tem que fazer aquilo que você falou, né? Que tem que lavar só com água. Ahn. Ih, pronto. KFC. O quê? Claro. Deixa aí. Pronto. A KFC agora vai aprender. PEC. E vai evoluir. Não, não, amor. Vai repousar. Fica tranquilo. Véi, seu avô lhe deu um estojo do Sakura Card Capital, véi. Pô, que massa. Hã? Azulinho. A Pampa tá perguntando. De onde é seu avô? Pergunta se ele é alto ou de azul. Tá perguntando se ele é alto ou de azul branco. Ah, Pampa. Eu tô esperando ainda. Véi, a Pampa ficou com medo agora, a Suri. Você tinha o estojo também? Falou, o Sakura Card Capital, foi? Não? Ah, Pampa. Ela deu risada. E responde aí. Eu vou ter que dar uma saída, mas já volto. Eita, poxa, vai matar a Pampa de Hussiedade. Vai não. Fique tranquilo. Deu a mesma avô não. Oh, véi. Mas se fosse, ia ser muito engraçado. Pra mim, que eu tô de fora. Pra mim, exatamente. Somente pra mim. Só pra mim, meu avô. Mas tem um porquê dele trazer especificamente esse tipo de coisa. Qual foi? E era o quê? A gente vai enfrentar a Roxane agora. E vamos ver como é que vai ser. Eu acho que eu vou começar com o KFC e trocar pra Funguinha. Ou deixa o KFC lutando até... O problema é esse. Eu acho que o KFC não vai morrer. O KFC é bem forte. Tá com um moveset muito bom agora. Aí. O Double Kick, que é o... O golpe que nivela, na verdade. É interessante isso. Porque... Primeiro, ginásio de pedra. Vamos pensar assim, né? Numa perspectiva de design de jogos. Primeiro, ginásio de pedra. Você tem três tipos de Pokémon que você pode pagar como inicial. Um de fogo, um de água e um de grama. Desses, só o de grama, ou o de grama e um de água tem golpe super efetivo contra o ginásio de pedra. É, foi de primeira. Foi de primeira, foi de primeira. Deu nem chance. Minus peças. O ginásio de pedra, ele tem... Ele tem essa resistência contra fogo. Moleza. Opa! Opa! Uma coisa que eu esqueci. Uma coisa que eu esqueci. Bad source. Isso que eu esqueci. Esqueci da Poké Bad. Cadê a Poké Bad? Ixi, cadê? Vou ter que criar. Peraí, gente. Peraí, 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 peraí. Navegador. Badges. Aqui, delícia. Vou deixar bem grandão. Aqui embaixo agora vai ser só... As insígnias, né? Então pode ficar grandão. E agora a gente vai atualizar... A primeira insígnia. Coisa linda. E recebeu o TM39 também. Rocktomb. Velho, é a partir dessa geração... Na minha opinião... Que começa a ter golpe de pedra bacana... No jogo de Pokémon. Mas eu tenho uma crítica muito grande. Porque golpe de pedra, velho... Sempre tem algum defeito. Opa! Vamos atrás. Não, vou trocar com a FC. Vou botar... Botar JBL. Vamos ver se... Como é que em JBL se sai? Vou salvar aqui, gente. Porque eu tô na dúvida... Se dá pra gente enfrentar a MEI. Nessa cidade. Eu acho que dá. Eu acho que dá pra enfrentar a MEI. Ela... Acho que ela aparece por aqui. Mas primeiro... Vamos pegar uns itens aqui. Umas berries. Peguei a Petha Berry, não foi? Pronto. Lembra que eu plantei semana passada, gente? Dois Chester Berries. Dois Chester Berries. E... Mais dois Cherry Berries. Cherry Berries. Voltou! E aí eu subi. Tô molhando aqui a plantinha. Vou molhar a próxima também. E a última. E a última vez que eu planto alguma coisa aqui. Porque depois vai ficar muito longe. Eu só vou conseguir... Pra vocês terem noção. Eu só vou conseguir pegar essas... Essas berries... Quando eu... Pegar o Fly. Aí eu volto aqui. Tem noção? Ele pediu pra pegar o item, né? Sim, você tava falando de sua avô. Você tava falando de sua avô. Deixa eu trocar aqui. Agora tem o KFC, né? Ele veio de Japão pro Brasil bem novo. Ele tinha uns 20 anos na época. Uh, velho. Então você é... Sensei. Não é isso? Nossa, ele... Se ele é seu avô, né? Seus pais... Um de seus pais, né? No caso, é a Nisei. E sua avô é Sensei. Não é isso? E... Que piaco, ó. Exatamente. Acertei. Tô bom na matemática ainda. Eita, putinha. Não dá pra enfrentar, não. Vamos trocar... Pros azul. Ah, é. Agora eu tenho que treinar as azul, rapaz. E o próximo ginásio é o de... É o do... O próximo ginásio, ele é do... Ele é do... Os pokémon... Subutadores. Os azul vai ser minha linha de frente aqui. Eu sou uma polimerização indígena, italiano e japonês. Entendi, entendi. Massa, velho. Então eu denomino brasileiro é mameluca tradicional. Saquei. Pô, massa. Pronto. Os azul nível 11. Pronto. Consegui vencer. Pronto. Agora eu preciso pegar o Zig Zag Goon. Onde é que eu pego? Pra usar Cut, né? Preciso de um Zig Zag Goon pra prender Cut. Uma balinha. Tá, bora lá. Aí depois de muita treta lá, minha avó conta que ele veio parar aqui no sul de Minas. Conheceu ela e eles se casaram. Eu espero que não tenham sido tretas tão graves assim, né? Preciso de usar tretas assim, ah, vou fugir de casa, mas tudo bem. Mas tipo, é, tudo bem. Dá pra ficar de boa. Eu preciso de um Zig Zag Goon. Preciso de um Zig Zag Goon. Acho que eu vou até pegar esse Minin Kada pra... Só pra... Usar o Cut, porque eu tenho certeza que Minin Kada aprende Cut, velho. Eu tenho certeza que Minin Kada aprende Cut. São patinhas, olha as patinhas da frente. São patinhas, olha. Volta pra somá-las na frente. São patinhas que parece que você aprende Cut. Vou usar aqui, uma pokebola. É só pra não ter que achar um Zig Zag Goon primeiro, velho. É muita coisa. Aí um dia surgiu essa oportunidade de trabalhar com asfalto e ele foi. E como eles passavam muito por São Paulo, ele ia muito lá nessa liberdade. Mas deixa eu ver se entendi a Suri. Seu avô, ele veio do Japão, mas ele foi direto pra São Paulo, não foi? Ah, Suri, escolhe o nome aqui. Do Ninkada. Da Ninkada, né, no caso. Aí eu comprova essas coisas meio que pra matar a saudade do Japão. Ou você é purple? Bora, gente. O nome pra Ninkada. É, meu amor, não é sua avô, não, amor. Sua avô não é japonês, não. Se tem uma coisa que sua avô não é purple, é ser japonês. E é Lizzy, tá. Lizzy. Ó, essa run, meu desafio é o seguinte. Eu quero, nessa run, só jogar com pokémons que sejam dessa geração. Esse é o meu desafio, né. Então, na última, eu fiz um time só com pokémon fêmea. Não sei se vocês lembram. Pronto, a Lizzy aprendeu cut. Nessa daqui, o desafio que eu quero fazer é eu só vou jogar com pokémon dessa geração. Pronto. 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 Sim, ele chegou em São Paulo Deixa eu até passar aqui Ele chegou em São Paulo, mas ele é de uma família de agricultores Então na cidade grande meio que não tinha muito espaço pra ele Entendi, entendi Bom, bora ver aqui o time que eu vou montar agora A JBL eu não vou treinar tanto não, viu gente Agora, nesse momento Porque eu vou enfrentar agora o ginásio de lutador E vocês sabem que lutador é super efetivo contra a pôr normal Então eu vou ter que dar uma segurada aqui A Surya, a Poppy tá perguntando se você joga alguma coisa Com frequência, no caso Mas independente, eu vou pegar um Zig Zagun Ô, Bloco Judicial, obrigado, velho Obrigadão Eu vou pegar um Zig Zagun de qualquer jeito Porque ele é um dos melhores Pokémon, velho Ele é um dos melhores Pokémon Eu gosto muito de Zig Zagun Não necessariamente pra lutar no time Mas ele é um dos melhores Ele aprende quase todos os HMs Ele aprende Cut, ele aprende Surf Surf Eu acho que o Zig Zagun aprende, isso não tem nada Ele aprende Surf, ele aprende Strength Rock Smash ele também aprende Que se tornou um HM, né, dessa geração Tava querendo abrir live de tarde Esporte Night, foi bom Meu PC não roda, né, Surya? Ah, triste Aqui é só o básico É, vai, entendo Tá, acho que eu vou bater nesses Zig Zagun aqui Deixa eu dar um teco aqui Esse outro Se minha garganta perde É, eu acho que não é bom Se ela abrir live não Bem lembrado Gostaria de recomendar então Que você não fizesse Você sabe que Não é pela sua capacidade de fazer live Que você sabe fazer Você é boa nisso Mas Seu lado direito tá inflamado Tá elevado Eu percebi quando você veio aqui E aí eu fico preocupado Tá, bora dar um click Ataque no Putinha E um Absorb No Zig Zagun Eu sei, triste É bom É melhor você jogar apenas Melhor você jogar Porque você ficar falando Do jeito que você tá Você só vai piorar mais rápido É porque durante a semana é difícil Amor, mas não se cobre, amor Quanto a isso Né O importante aqui é Você ficar boa Se eu não tivesse bom hoje também Eu também não tava fazendo live Mesmo sendo o único dia da semana Que eu posso fazer Ah, se hoje eu uso Duda Como meu nome É porque minha avó Tinha dificuldade de falar Eduarda Ô, bichinho Ele falava Eduarda Era Eduarda Ele fazia Eduarda Era isso? Bastilhas Valda É complicado no R Sim, sim Mas ele falava Mas ele falava que nem Aqueles personagens japonês Que falavam Eduarda Tipo, Eduarda Eric Ele falava Eduarda Eric Vamos lá Cortando, 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 cortando Cortando Beleza Beleza Vamos ver que frutinha são essas Eu não me lembro bem Ele morreu quando tinha os oito anos Ó, bichinho Entendi Algumas coisas me marcaram Me marcaram e eu lembro Sim, sim É legal isso, velho Acho que No final, né Das contas A gente busca ser lembrado A gente busca ser lembrado Por pessoas que Aí isso muda, né Acho que Do ser humano A gente Vão existir pessoas que querem ser lembradas Por muitas pessoas Por muito tempo Por eras E algumas pessoas vão ser grandiosas O suficiente pra isso Ou ricas o suficiente pra isso também Deixa eu ver aqui Como é que eu faço pra enfrentar isso Mas a gente Mas vão existir pessoas que querem ser lembradas Pelas pessoas que Elas amaram, né E isso é bonito também Ah, não Peraí Deixa eu dar o ctrl-r aqui Eu quero enfrentar esses dois juntos A voz dele era bem grossa pra dentro Português bem enrolado Ele não era de falar muito Entendi Será que se eu passar por trás Eu consigo enfrentar os dois ao mesmo tempo? Peraí, eu acho que tem um item ali Não, tá bom Aqui, aqui dá pra enfrentar os dois E ele não era de falar muito Entendi Mas é isso, né A gente tá sempre tentando ser lembrado E é interessante essa coisa de ser lembrado Que me lembra muito um alpice Tem um arco, né De um alpice Que ele fala sobre isso Que se fala, né Sobre a Sobre ser lembrado ou não Como uma forma de A memória, né Como uma forma de manter a pessoa viva Eu falo isso pra uma amiga minha Eu quero ser a pessoa que ele foi Sim, sim Então um alpice tem isso Né Que A frase é A gente não morre quando A gente Nós não morremos quando Tomamos um tiro Quando ficamos doente Ou quando Tomamos um veneno Ou como Não Ou quando tomamos um veneno Não Ou quando comemos um cogumelo venenoso Especificamente assim Nós morremos quando somos esquecidos Né E foi Quando eu vi Quando eu li isso pela primeira vez É É É Eu acho que eu pensei muito em minha avó Quando foi Quando eu vi isso pela primeira vez Né Justamente porque Né Minha avó foi a primeira pessoa Assim próxima Que morreu E foi muito cedo Eu tinha Uns 11, 12 anos de idade Quando minha avó morreu Então Eu era bem novo E é interessante que De certa forma A gente vai lidando, né A gente vai vivendo E vai lidando com essas coisas Desse jeito também Eu vou lidar com essa orinha E aí Tá fazendo o que, garoto? Pelancudo Essa é a pelanca de papai É a pelanquinha de papai Esse é meu pelancudinho Hum Pra falar com o Steven Steven é Um dos Ele Acho que ele Você não me engano O Steven Procurando o que destruir Sim, certamente O Steven Ele é O campeão Dessa região O campeão O campeão Pokémon Dessa Dessa região E ele é um dos mais maneiros Da É De todos Assim Eu Assim O A mais maneira A campeão Pokémon Mais maneira É a Cynthia E Pra vocês terem noção Eu não conheço Eu nunca lutei contra a Cynthia E eu sei o quanto Que é uma batalha difícil Da galera falando Do quanto que a galera fala Eu penso assim também Em ser lembrada Mas não em grande escala Só para as pessoas que amam Já é o suficiente Sim, sim Mas é isso, né Parece que a gente tem Uma necessidade De ser lembrado Isso é interessante Cynthia Sim E assim A ideia é Cynthia Eu acho que logo Abaixo Vem o Steven Logo abaixo Da Cynthia Vem o Steven Steven é massa Também Ele é muito legal Ok, ok Bora, 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 bora Coisa chata Quero chegar logo na próxima cidade Uhum Uhum Poké nave Match call Um legal Poké nave Match call Ligar pro presidente Ah, essa é uma das características Saiu, né Saiu, né Desse jogo Do Emerald Que não tem no original Eu acho que o match call Ele não existe Ou ele Aliás Estou na dúvida Estou na dúvida Mas o match call De líder de ginásio Ele só existe Só existe no Emerald Ele não existe no Ruby Safira Eu queria registrar você, mulher Mas tudo bem Parece que é só quando eu Vencer a liga Que eu posso voltar Pra lutar contra ela Acho que a gente tem Essa necessidade Porque Nosso tempo voa Nosso tempo de vida É muito curto Então deixar uma marca no mundo É um jeito de continuar vivendo Sim, sim Eu acho que a May Aparece aqui, velho Aqui, a May Pronto Bora lutar Bora, bora lutar Eu apertei bem Sem querer Na hora Oh, torcou, velho Que massa Mas eu vou trocar Tá Quem é que pode enfrentar Torcou? Só KFC Né? Vamos ver se o azul enfrenta Não, eu tô contando Defesa muito alta Não dá pra enfrentar Com os azuis, não Não tem como mesmo Tá Eu vou tentar Usar Usa KFC mesmo Vou tentar ver Se a defesa dele Com o crítico Ele já aumentou Duas vezes agora Tá Poucos energy E depois Double kick Aí eu critico Ignorou O segundo não foi crítico Aí eu roubo O pouco de dano que deu Rapaz Esse tá Quer me Quero me Bagassar Mas que Ele não tá atacando Porque eu troquei Pro pokémon de fogo E ele só deve ter Golpe de fogo Aí Outro crítico Acabou Ais azul nível 13 Opa Wing attack Bora Ele tem 60 De poder Existe algum pokémon Action RPG Action RPG Eu acho que o mais próximo Que você tem mesmo É o Unite Viu Assuri Eu acho que o mais próximo Que tem É o Pokémon Unite E o Mudkeep Ah Rapaz Que fofo Ainda tem o Mudkeep Deixa ele dar um double kick E acabou Pronto Action RPG Eu nunca vi não Pronto Vamos lá Bora Continuar Pegar esse aqui E agora tem o cut Né E eu já vou terminar Live Gente Quando a gente For pra Quando a gente Chegar na próxima cidade Então Inclusive Quem quiser me Seguir Já falei Aqui uma vez Vou falar de novo Tô no Twitter Tô no Instagram Tô no YouTube Tô no Face também Mas o Face realmente Eu não tenho usado Face eu Tô sem passeio Pra Facebook Ativamente Mas eu tô mais ativo Mesmo no Twitter E no YouTube Tem vídeo todo dia Eu só não posto vídeo No domingo No YouTube Porque domingo Eu tô aqui, né A ideia era que Vocês venham Pra passar Amanhã de domingo Aqui Bora continuar Um dos moldes Da franquia Original Com combate Tempo real Seria legal Sim, sim Facebook É o lixo Na internet Bora, Lizy Corta aí Opa Tainable Shroom Seu que é Faz O que é o Tainable Shroom Faz Ah, posso É só serve Pra vender Opa Não, nem esse item Que eu quero dar não É o Quick Claw Quick Claw Bora dar pra funguinha Porque O que é o Quick Claw Faz De vez em quando Na batalha Uma vez Acho que Tem uns 12% De chance Ah, o Miracle Seed Ótimo Existe uns 12% De chance De isso acontecer Você consegue Então já vou dar Pra funguinha Você consegue Atacar Antes do seu oponente Independente Da sua velocidade Você ganha prioridade Em qualquer golpe Um dos moldes Da fraqueceira legal O Facebook Lixou na internet Sim, sim Pois é Tudeu sem paciência Pro Facebook Ultimamente Portinho Aquele item O item A Whample O bichão Achei que você tinha Engasgado o Yuna E o Yuna Não Deixa o fone de ouvido Não pega o cabo não É fome É que você tá É filho Tá na hora Só moço Né filho Desculpa o papai Você desculpa o papai Ai filho da mãe Não morra não Ai 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 Parou Sou do mal Pai Do mal Que eu sou Sou muito do mal Como é que você tá aqui Ai Filho da mãe Não Não é por aqui não Deixa eu adiantar Pronto Ah Tá aqui Outro Tiny Mushu Beleza E agora A gente vai Encontrar Um senãozinho Que vai levar a gente Pra próxima ilha Aliás É a primeira ilha do jogo É a primeira ilha do jogo Essa Esse Essa geração de Pokémon Na realidade Ela se passa Baseado na Na parte mais tropical Do Japão Que ali é o sul do Japão Não sei se vocês entendem O sul do Japão Ele é bem tropical É mais frio Do que aqui Mas Ainda assim É tropical Uma por aqui Pronto Nessa casinha Ok Vamos lá Vamos pra Dilma Ótimo Chegando o Dilma Gente A gente encerra Live de hoje E aí É assim É o primeiro jogo De Pokémon Pokémon também Que a gente pode Opa Com a ligação Pronto Meu pai Manda mensagem Ligou pra Passando de que eu tava Sim Sim Esse é o primeiro jogo Do Pokémon Que você não precisa De surf Pra acessar uma área Que precisa de Precisaria do golpe Pra você chegar Deixa eu entrar aqui Primeiro Ótimo Ótimo Casamentos Casamentos A cega Japão Eles foram Pra lá Pra essa região Aqui ele vai me dar Uma Old Road Só que eu não quero Old Road Porque Old Road Só serve pra pegar Magikarp Magikarp evolui Pra Gairadus E eu não quero Gairadus Quero Pokémon Que seja Dessa geração Por esse mesmo motivo Existe um episódio Pra ir todo anime Sim Sim Com certeza Tem alguma coisa aí Aqui não Não tem Então gente Estamos em Dilford Vamos fechar Live de hoje Vou salvar aqui Deixa eu ver Pra que eu posso Mandar Essa Raid Vamos invadir Aqui uma live De alguém Tem melequinho Ótimo Biba Vou mandar pra Biba Então Vamos mandar pra Biba Então gente Muito obrigado Pela presença de vocês Foi muito legal Vocês estarem aqui hoje A gente volta Ih rapaz Eu não troquei O jogo né No final ficou Eu devia ter trocado Pra Pokémon Series Eu larguei No Dark Souls 3 Mas Paciência Certo Na próxima semana Eu tento lembrar disso Não é certeza Mas eu vou tentar Gente Muito obrigado Pela presença de vocês Foi muito bacana Já já Tô aqui desde oito horas E aí a gente Vamos fazer então A raid Certo? Lá pra Biba A Biba A Biba tá jogando LoL agora É isso Não Arena of Velo É um MOBA também Certo? Aí a gente continua Agora No próximo domingo Certo? Domingão Oito horas amanhã Estaremos Aqui Pra gente jogar Deixa eu ver agora De novo De novo né A gente começa sempre Pelo Civilization 6 Que eu tô jogando Com Como é que se diz? Jogando com o Brasil No Civilization 6 Tá bem legal Porque eu tô aprendendo O jogo também Eu não tenho Muita experiência nele Depois A gente passa Pro Dark Souls 3 Jogando com o Padre Favio de Melo Com o Solasta Que a gente joga Com o time de gatas Que eu tenho E Por último O Pokémon Emerald Pra gente Próxima semana A gente vai Pra enfrentar Esse ginásio aqui Muito obrigado gente Um abração pra vocês E tchau tchau Valeu